E a presidenta Dilma Rousseff quer o apoio de empresários para aumentar o número de bolsas de estudos oferecidas pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O programa vai garantir estudos desde o nível de graduação até o pós-doutorado a estudantes e pesquisadores. O convite foi feito durante o programa Café com a Presidenta. A escolha vai ser feita a partir do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Os alunos que atingirem o mínimo de 600 pontos no Enem vão poder concorrer às bolsas de estudo no exterior. Atualmente, nós temos 124 mil alunos que atingiram essa pontuação. Também podem ser bolsistas selecionados os alunos premiados em Olimpíadas Científicas, como a Olimpíada da Matemática e aqueles já envolvidos em Iniciação Científica. O importante é que, nesse programa de bolsas de estudo no exterior, que chamamos Ciências Sem Fronteiras, os estudantes que não teriam recursos para estudar no exterior estarão entre os selecionados para frequentar as melhores universidades do mundo. Em um cenário internacional de alta competitividade, ou nós inovamos ou nossos produtos não vão ter mercado lá fora. E o Plano de Inovação do Brasil integra várias ações do governo para que o país possa dar um salto no rumo da economia do conhecimento e do desenvolvimento da nossa indústria.